Salve família, tamo junto, tamo misturado. Sete motivos que fazem o teu cachorro enjoar ração. Quem nunca passou por isso atira a primeira pedra. É ou não é verdade? Tu tá dando uma ração pro cachorro e de repente ele não quer mais comer. Tu compra uma ração e ele come num dia no outro e de repente também parece que tá enjoado. Vou te falar esses sete motivos, tu vai aprender muito e um deles pode ser a razão pelo teu cão não querer a ração aí na tua casa. Então ele vai te ajudar muito, tu também vai aprender muito. Já compartilha, deixa o like, te inscreve, ativa esse sininho aqui ó. Tem muito vídeo top chegando. Duas rações dando problema. Olha esse vídeo porque é um alerta pra você que dá ração pro teu cão e pro teu gato. Então família, um motivo muito comum e que pouca gente sabe é que a ração murcha. Isso mesmo, ela perde textura. Então é comum quando você não veda bem o saco da ração, quando você não armazena bem a ração, ela começar a murchar. O cachorro percebe isso muito bem na hora que ele vai comer. Às vezes tu acha que a ração está crocante, mas ela está começando a murchar. O cachorro percebe isso e os cães mais exigentes recusam essas rações. Lembra, o cachorro ama a ração crocante, nova e se você não veda bem, não armazenar, deixar ele num pote aberto, numa embalagem aberta, em contato com sol, umidade ou até mesmo uma ração vencida, ela pode começar a murchar e o teu cão vai recusar, vai enjoar dessa ração. Pronto, falei, compartilha e deixa o like que eu tenho certeza que muita gente não sabe disso e que tu também não sabia. Então agora tu já sabe o segredo, os cães amam ração crocante. O segundo caso que faz o teu cão com certeza enjoar da ração, não querer tanto ela é o excesso de petisco. Lembra, nunca exagere. Se o teu cão não está querendo comer a ração, corte o petisco, não dê mais petisco e dê a ração só no horário que você estipulou. Porque senão você enche ele de petisco, altera a dieta, não vai fazer bem nutricionalmente, não vai fazer bem pro cão e ainda ele não vai querer comer a ração que tu comprou pra ele. O terceiro ponto é ração de baixa palatabilidade, de baixa qualidade. Família, se você tem um cão exigente, com certeza ele vai enjoar rapidamente de uma ração que tenha palatabilidade mediana. Se tiver ruim, ele nem vai querer. Então capriche na palatabilidade da ração pro teu cão. Tem cães que você pode dar muitas rações, muitas comidas diferentes e ele come de tudo. Entretanto, cada vez mais os cães estão mais exigentes. Então caprichar numa ração com alta palatabilidade é fundamental. Verifica aí na tua casa se a ração que tu tá dando pra ele não tem pouca palatabilidade. Não é uma ração de baixa qualidade. Outro ponto que pode fazer o cão querer comer menos, começar a enjoar da ração é uma doença que ele tenha. Diversas doenças vão afetar o apetite do cachorro. Então antes de tu pensar qualquer uma dessas hipóteses que eu te falei, o ideal seria tu levar no veterinário, descartar a doença e daí sim começar a pensar nas outras probabilidades que eu tô te passando. O quinto motivo é, o cão para comer bem ele precisa de um lugar tranquilo, de um lugar calmo. Ele não pode ficar estressado, nervoso, ansioso. Então o lugar que tu dá ração pra ele deve ser um lugar tranquilo, calmo e principalmente que ele esteja acostumado. Se o cachorro tá acostumado com aquele lugar, ele é um lugar calmo e tranquilo, pode ter certeza que esse é o lugar ideal. Percebe que quando você dá ração pra um lugar que ele não conhece, que ele se sinta inseguro, ansioso, estressado, a tendência é que ele não coma. É um comportamento natural do cão. O sexto motivo tem a ver com o nosso clima. Isso mesmo. Se você mora num lugar muito quente ou na tua região tá fazendo um calor forte, a tendência é que o teu cão coma menos. A temperatura vai afetar no apetite do cachorro, principalmente temperaturas quentes. O calor invariavelmente vai fazer o cachorro comer menos. Então atente sempre ao clima da tua região. O sétimo motivo pra finalizar esse vídeo, mas calma que eu também já vou te dar uma super dica na sequência é rações compradas a granel. Se tu compra ração a granel dessa forma que tu tá vendo no vídeo, a probabilidade é que ela perca crocância. Lembra? A ração começou a ficar mole, ele não vai querer comer. Além dela perder muitos nutrientes. A ração é fotocessiva, ela vai perder nutrientes em contato com a luz. Ela também pode oxidar muito mais rápido em contato com a umidade, com o ar. O dispenser também pode acontecer da ração tá mais murcha. Então muito cuidado quando você compra ração a granel, tanto no dispenser como no saco aberto. Por quê? Essas rações têm uma probabilidade muito maior de terem menor palatabilidade, de terem menos nutriente, porque sofreram ação do tempo. Luz, umidade, calor e podem estar oxidando. Agora a super dica que eu fiquei de te dar. Família, se você quer que o teu cão tenha sempre apetite, facilite esse processo, crie uma rotina pra ele. Cachorro ama, ama a rotina. Se ele pudesse, ele faria tudo sempre igual. Então crie uma rotina. Por quê? Se você acostuma o cão a comer duas vezes por dia, por exemplo, às nove horas da manhã, seis horas da tarde, o cachorro, o organismo dele, saber que naquele horário ele vai comer, ele vai receber a ração. Então ele já fica aí esperando. Isso já é o meio caminho andado pra aquele cachorro aceitar comer a ração. Se você não der nenhum petisco, esse caminho ainda vai ser muito mais facilitado. Agora eu te peço, conhece alguém que tem um cachorro? Compartilha esse vídeo porque eu tenho certeza absoluta que ele vai ajudar essa galera. E não deixa de ver também como armazenar ração da forma correta. Eu te dou passo a passo pra te nunca mais errar. Também te dou muitas dicas como não armazenar ração num pote de plástico. Mas por quê, professor? Tu ainda não sabe? Olha esse vídeo aqui que é outro alerta importante. Pote de plástico não serve para armazenar ração. Pronto, falei. Mas professor, e o dispenser lá da loja da agropecuária do pet shop que eu compro é de plástico? Por isso que eu também vivo te falando que o melhor é comprar ração fechada no saco e não no dispenser ou a granel. Compartilha, deixa o like, te inscreve, ativa esse sininho aqui. Tem cada vídeo novo de relação chegando, super dicas pra você. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.